Supercondutividade. Não. Não estou falando de um novo herói ou vilão da Marvel ou da DC. A verdade é que seria bem legal um personagem assim. Mas enfim, né? Trata-se de um fenômeno físico incrível que carrega em si o próximo passo da evolução tecnológica para o homem. Isso é o que vamos falar hoje. O que seria a supercondutividade? Vamos lá? Antes de iniciarmos o conteúdo, já peço para que você deixe aquele like maroto e não esquece de se inscrever se não for inscrito. Falou? Para falar de supercondutores, antes temos que dar um passo atrás e falar um pouco sobre os condutores propriamente ditos. Inclusive, eu expliquei sobre os condutores em outro vídeo aqui do canal. Vou deixar destacado aqui para você. Os condutores são materiais que permitem a passagem de elétrons livres formando o que chamamos de corrente elétrica. Claro, também pode ser a passagem de íons livres também. Mas isso é outra história. Sua principal diferença para um isolante se encontra na sua resistividade, ou seja, se o material permite essa passagem com maior ou menor facilidade, e isso se deve à sua configuração molecular e atômica. Por exemplo, temos a água que, quando consideramos ela pura, não é condutora, mas à medida que introduzimos sais minerais, ela formará íons livres que atuarão como elétrons livres no metal, formando assim uma água condutora. Acontece que, quando um elétron passa por um condutor, o que ele faz é realizar ondulações no material. Mas sim, sensei, ocorre que, pelas equações de Maxwell, temos que campos elétricos, como gerados naturalmente pelas partículas carregadas, quando oscilam no tempo, isto é, quando elas variam se movendo no espaço, acabam gerando um campo magnético. Este campo magnético gerado pelos elétrons em movimento vai fazer com que os átomos que se encontram organizados no material acabem por oscilar, sendo puxados em direção aos elétrons e depois voltando à sua posição original. Esse efeito acaba por gerar uma certa dissipação de energia na forma de agitação térmica, ou seja, uma elevação na temperatura, gerando o que chamamos de efeito Joule. Acontece que, quando resfriamos o condutor, a física começa a ficar um pouco mais complexa, e em temperaturas próximas ao zero absoluto, serão formados os chamados pares de Cooper. Isso é, os elétrons livres vão acabar se emparelhando com outro elétron, e ambos caminharão pela rede cristalina. Os efeitos quânticos associados nesse caso permitem que a quantidade de energia dissipada pelo elétron seja muito baixa, não o suficiente para que ele mude seu estado. Vou me adentrar muito nessa parte, pois iria requerer fazer toda uma explicação dos níveis de energia da quântica. Mas o importante aqui é que este par de Cooper agora vai ter livre caminho para poder passar pelo condutor, o que na prática significa sem perdas energéticas significativas, ou seja, sem efeito Joule. Este é o supercondutor. Outra característica dos supercondutores se deve ao magnetismo, e ao que chamamos de efeito Messner. Tal efeito diz que um supercondutor, quando submetido a um campo magnético, atua como um sistema isolado, não permitindo que tal campo entre nele. Assim sendo, independente da polaridade do imã que atue sobre ele, o material sempre irá flutuar. Esse efeito é muito importante, pois acaba por ser um dos primeiros testes feitos para a comprovação de que o material é um supercondutor de verdade. Então você me pergunta, onde vamos ver isso na nossa vida? Pois bem, eu gostaria de falar que em muitos lugares, mas a mágica do supercondutor somente foi alcançada em temperaturas muito baixas. Que tristeza! E até os chamados supercondutores a altas temperaturas, ainda são temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Mas temos três aplicações atuais para esse conceito. O primeiro é a produção de magnetos para máquinas de ressonância magnética. Esse está um pouco mais acessível para a gente, né? O segundo é através da levitação magnética de trem-balas, como o que a gente já ouviu falar que tem lá no Japão e em outros lugares do mundo. E por fim, os aceleradores de partículas, como o LHC. Descobrir um supercondutor que funcione à temperatura e pressão ambiente é algo gigantesco. E isso porque, pelo simples fato destes materiais não apresentarem perda energética significativa, isso poderia proporcionar transmissão de energia mais barata. Além da construção de equipamentos mais eficientes energeticamente. Imagina só, um PC gamer construído com supercondutores. Você nunca mais iria se preocupar em superaquecer. Ou então os famosos celulares batata. E poderiam rodar de tudo muito mais facilmente. Infelizmente, ainda não descobrimos esse supercondutor específico. Mas, a física caminha a passos firmes para um dia chegarmos a esse objetivo, né? E é isso. Espero que tenha gostado. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito. E lembra de ativar o sininho também para não perder nada. Comenta aí se já conhecia os supercondutores. E lembrando, nós temos um Discord. Lá também recebemos as notificações aqui do canal, hein? Tamo junto. E até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.